Vou ligar a primeira vez, depois de fechar o motor, colocar o cilindro novo, pistão novo, vamos ver. Não liguei ainda a primeira vez, hein? Primeira chave, vamos ver, pesado, hein? Acho que eu vou até pôr um pouquinho de óleo aqui dentro da camisa, peraí. Ó, vamos ligar. Ah, eu botei um óleo aqui a mais. Vamos ver se vai pegar. Ah, eu botei. Ó, funcionou, hein?